Oh, puxa vida, que mansão enorme! Ah, mas onde já se viu? Senta aí, Brutus. Olha um filézinho gostoso pra você. Puxa, mas que beleza! Preciso entrar nessa boca. Ah, mas minha nossa, o pobre passadinho, você está muito dodói. Oh, as minhas costas, o meu disco entortou, meu bico de papagaio não fala mais. E eu acho que eu estou com um lumbago aí. Oh, pobrezinho, eu vou levar você pra tempo. Oh, eu estou muito machucado. Puxa, acho que nunca mais vou poder andar. E eu na flor da juventude. Aí está. Agora fique quietinho que eu vou chamar o doutor. Não, não, agora já é tarde demais. Eu só quero uma comidinha antes de morrer. Vou buscar uma coisa bem gostosa pra você. A velha entrou fácil, fácil. Não se mexa aqui, não. Eu te arrepito, viu, cara? Vai embora, vai, vai. Oh, aqui está, passarinho. Oh, albiste. Oh, o que é que há, meu bem? É que no estado em que eu estou, eu preciso de um bife bem grande pra manter as forças. Oh, então vai estar bem. Muito bem, aqui está. Hum, que bom. Cachorrinho que é ossinho? Iê, 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 iê. Então vai lá buscarzinho. Oi, oi, Brutus. Pega aqui. Ai, que vergonha, Brutus. Põe isso no lugar. Agora, seu passarinho descarado, você tem que pirar daqui. Me solta, seu cachorro. Epa, você fala. Você é um cachorro falante? Então vamos resolver um assunto? Você é um cão e eu sou um pássaro. Tem lugar suficiente pra nós dois. Fique quieto. Só tem lugar pra um de nós aqui. E esse sou eu. Cuidado com o primeiro dedrão. Oh, francamente. O que está fazendo aqui fora? O Brutus me atirou pra fora e disse que era pra eu me mandar. Que história é essa de você se mandar? Ele é um cachorro, não fala? Bem, vou pôr você na cama. Imaginem só um cachorro falante. Você deve estar com febre. Oh, essa é a minha dor nas costas. Se quiser alguma coisa, basta tocar assim nele. Sim, senhora. Vou lhe torcer o pescoço. Agora deu fora daqui, seu cachorro malvado. Ele disse que ia torcer o meu pescoço. Sim, sim, ele é um cachorro malvado. Pobrezinho continua delirando. Tenho que pegar aquela sineta. Muito bem, Brutus. Cuide bem do nosso passarinho. Eu vou cuidar muito bem dele. Ele está lá. Vamos ver isso do certo. Espuma rápida. Oi? Ai, cachorro louco. Cachorro louco. Ah, cachorro louco. Pobrezinho. Não se preocupe. Eu vou chamar a carrocinha. Alô, é uma emergência? Mande uma carrocinha pra cá. É, 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 é. Cachorro louco. Pior que eu já vi. É melhor cercar a minha casa e trazer-lhe uma camisa de força. E não se esqueçam. Tomem muito cuidado. Brutus, põe o farsante pra fora. Ah, mas que hospitalidade. Eu tenho que inventar um novo truque. Hum, cuidado com o cão. Essa porcariazinha aí não faz mal uma pulga. Ah, olá, Lulu. Ah, olá, Lulu. Ah, olá, Lulu. Ah, olá, Lulu. Ah, olá, Lulu.